FIFA Coins Comprar.com Compre coins por um baixo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 8% a mais de coins na sua compra. Link na descrição. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal dos Boleiros Games. Eu sou Oziel e hoje nós vamos acompanhar a grande final da Copa do Rei da Espanha. É título cobiçado por todas as grandes equipes espanholas. E hoje nós vamos conferir um jogo entre duas das maiores equipes da atualidade da Espanha, da Europa e do mundo. Vamos conferir um jogão de bola entre Barcelona e Sevilla. O Barcelona que na sua caminhada até essa grande final eliminou o Rayo Vallecano, o Eute e a equipe do Valencia. Sevilla por sua vez passou por cima de Granada, Real Madrid e Atlético de Madrid. Então vamos para esse jogão de bola que vai acontecer no estádio Santiago Bernabéu em Madrid. Entre essas duas grandes equipes que vem com seus times titularíssimos para um jogo que promete ser o melhor jogo da temporada. O Barcelona vem com suas estrelas Lionel Messi, Neymar, Iniesta, Suárez, Xavi e muitos outros jogadores capazes de desequilibrar qualquer partida. Mas pelo lado do Sevilla nós temos o inspirado Carlito Tevez, mais conhecido como Cabrito. Temos também Miguel Veloso, Sterling, o vampeta do Sevilla e é claro o artilheiro idoso Antônio de Natal. Vamos ver quem vai se sair melhor nesse confronto e saber ao final desse vídeo qual será o novo campeão da Copa do Rei. Música Muito bem galera, então vamos lá para esse jogão de bola. Já estamos aqui no pré-jogo, digamos assim. Antes de tudo a gente tem a nossa entrevista com a imprensa, a nossa coletiva. Vou dar a galera aqui uma motivada na nossa equipe, na equipe do Sevilla, porque com certeza nós vamos precisar de motivação de sobra. Tanto do treinador, da torcida, de tudo cara. Porque ganhar no Barcelona não vai ser nada fácil. Motivei aqui o time. Vamos ver aqui o que foi que o Fifa falou. Oziel estimula o time para a final da Copa contra a rival. Beleza. Então vamos nessa, vamos nessa, porque está chegando a hora. Faltam dois dias, vou dar aqui a simulada. Pronto. Chegamos no dia do jogo, cara. Vamos lá. Estou nervoso, estou nervoso, mas a gente tem que encarar essa, velho. Tem que encarar essa para tentar ser campeão aqui da Copa do Rei. Vamos jogar, teoricamente, fora de casa, porque é campo neutro, não tem essa questão de dentro de casa ou fora de casa, né? Vou colocar para a gente jogar de branco contra o Barcelona com o uniforme tradicional, o uniforme azul e grenar. Ok? Vamos lá. O jogo vai ser, olha só, cara, vai ser no Santiago Bernabéu, a final da Copa do Rei. Que coisa... Que paradoxo, né, cara? Que paradoxo, porque o Santiago Bernabéu é o estádio do rival do Barcelona, Real Madrid. Beleza. O time da gente, galera, que vai jogar essa grande final, vai ter uma mudançazinha aqui só que eu vou fazer. Vocês estão vendo? Eu vou colocar o Deulofeu de titular, vou deixar o Shaquiri no banco. E vou trazer aqui o Carriço e o Kelvin para o banco de reservas, tá certo? Vou deixar esses dois jogadores aí à disposição. Nosso time titular vai ser o seguinte. Beto no gol, na zaga Arivas e Perrin. Nas laterais, Vanderbilt e Alba. No meio de campo, Cucho Viac e Miguel Veloso. Mas na frente ali, também no meio de campo, mas armando as jogadas, Deulofeu e Sterling. No ataque, Carlito Teves e Roberto Firmino. No nosso banco de reservas, nós temos o Antônio Di Natal, e Kelvin, Shaquiri, Carriço, Dinhê, Kolodiac e Barbosa. Beleza? Então vamos lá, galera, que eu estou confiante, apesar de um pouco nervoso. Mas vamos enfrentar agora a equipe do Barcelona. Muito bem, meu povo. Vamos lá. Santiago Bernabéu lotado para Barcelona e Sevilla. Vamos ver aí qual vai ser o comportamento da equipe do Barça. Eu tenho praticamente certeza que eles vão ouvir o time do Barça, cara. Olha só, Barcelona 6x1 no Valencia na semifinal. Tá pouco ou quer mais, cara. 6x1 na semifinal, 6x2 nas oitavas de final, 2x0 nas quartas. E aí a grande taça da Copa do Rei, a taça tão comissada pelas equipes aí da Espanha. E nós já entramos vendo, olhando ela e realmente babando, né, cara. Porque é muito linda e muito importante para a nossa carreira. Vamos ver aí se a gente consegue trazer aqui para o Sevilla. Aí vocês veem os jogadores do Sevilla, Beto, ao lado do trilho de arbitragem. Que vocês podem conferir ali mais ao fundo da imagem. Aqui o Vanderfield também. E vamos ver qual vai ser a formação do Barça. Olha, Bravo, Daniel Alves, Mascherano. Ali na defesa, aí o Mathieu está improvisado com o lateral esquerdo. Piquet. No meio de campo, Iniesta, Xavi e Busquet. No ataque, Lionel Messi, Pedro e Neymar. Ah, lembrando que eles ainda tem no banco de reservas o Suárez, Rakitic. Olha só, cara. Suárez, Rakitic e outros jogadores muito bons. Ou seja, Barcelona com um time titularíssimo, cara. Vai ser muito difícil essa partida aqui de hoje. Nosso time vem aí, como eu já falei para vocês, na formação 4-2-2-2. Barcelona, por sua vez, é 4-3-3, tá certo? 4-3-3 clássico, com três jogadores mais paradões lá no meio de campo. O Xavi, Iniesta e o Busquet são meios de campo, os meios centrais. Busquet é mais volante, né? Eles não têm uma movimentação para frente. Eles se movimentam lá no meio de campo mesmo. Lá na frente é só os três atacantes, que é o Neymar, o Messi e o Pedro. Então, a gente provavelmente pode ter uma certa vantagem no meio de campo. Mas se eles conseguirem avançar até o ataque, eles têm muitos jogadores ofensivos e muitos jogadores técnicos também. Então, a gente tem que tentar ganhar esse jogo no meio de campo, cara. Segurar no meio. Olha só que imagem linda aérea aí do Santiago Bernabéu lotada para a final da Copa do Rei. E a bola já está no pé aí. Olha que imagem, hein, cara? A bola no pé ali do Messi para começar o jogo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Rola a bola, saída de bola do Barcelona. E está valendo, galera. Está valendo a final da Copa do Rei da Espanha. Barcelona e Sevilla, meus amigos. Lá vem os caras, hein? Vamos ter cuidado nesse comecinho de jogo para a gente não ser surpreendido. Olha o Ney. Já deu aquela jingada, tocou com o Pedro. O chute vem de fora, primeira finalização. Travada ali pela nossa zaga. Escanteio para o Barça. Bateu ali no Arribas. O chute foi do Busquê, cara. Tentando chegar ali de surpresa, bateu em cima do nosso zagueirão. Vamos lá, com o braço de escanteio. Tem que ter cuidado. Toque de cabeça, tirou ali o perrinho. A bola já ia no Piquet, cara. Sobrou mais atrás. Sérgio Busquê, ajeitou. O Iniesta, uma bola na frente para o Messi. E o gol do Barcelona. Caramba, cara. Foi muito rápido. Não pode deixar o cara só, cara. Não pode. Olha só, velho. É isso aí, galera. 1x0 para o Barcelona. O que? Se eu não peguei ele na bola, né, cara? Acho que 5 minutos de jogo já está 1x0. 4 minutos de jogo, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai começar o jogo perdendo praticamente, né, cara? Mas vamos lá, que ainda tem muito jogo pela frente. O Iniesta, uma tabelinha das antigas. Neymar. Ih, caramba. Cadê o time, velho? Olha o Messi chegando de novo. Aribas cortou. O time está meio desorganizado. Vamos ter que ter calma, cara. Vamos trabalhar essa bola aqui no meio de campo. Miguel Veloso tocou mais atrás com o Firmino. Opa! Nossa! Mas deu certo. O Chouviac foi levando. Sai do meio, Tevez. Meu Deus! O que é isso, cara? O próprio Tevez atrapalhou. Meu Deus, velho. E olha o contra-ataque com o Barça. Agora eu quero saber se o juiz vai dar amarelo ali com o Neymar, né, cara? Porque ele arrancou a perna do Tevez naquele caminho. Merece, né? Vamos ver aí. Se o gol saiu... O juiz lá não vai dar nada, né? Ah, não. Deu amarelo ali em cima, caramba. Cruzamento! Meu Deus! O cara inhiécio quase. Rapaz, tem que ter cuidado, cara. Já está 1x0 para os caras. A gente está tomando ataque aqui. Vamos para o time mais ofensivo e vamos para cima agora, né, cara? Não resta outra coisa. Mas a gente tem que ir com calma, com cautela da equipe. Perdeu a bola beija aqui, cara, com o Tevez. Muito afobado, relaxado, tem mais calma. Meu Deus, velho. O Firmino não consegue passar nem pelo Mathieu. Olha, deu certo ainda, cara. Que é isso? Deus oferrou, roubou. Puxou o Viac, o Firmino. Bora, Miguel. Bora, Miguel. Olha o Sturling. Lançamento na frente para o Carlitos. É ele contra... Olha só, ele ganhou. Era ele contra o Piquet. Mas a bola sobrou para trás aqui e ficou com o Barcelona. Tá difícil, cara. Tá difícil. A gente não consegue impor o nosso jogo. E aqui é que é perigoso. Olha só, Pedro, na cara do gol. Vai fazer. Sai Beto. Salvo. Bateu para fora. Meu Deus, cara. Ele arrancou a orelha da bola. Que sorte que a gente deu agora, cara. O Beto fez um milagre. Um milagre aí nesse chute do Pedro. Nossa, velho. O Beto fez um milagre. E a gente está muito aberto. Porque estamos tendo que ir para cima, né, cara. Aí, você se lançar o ataque contra uma equipe com o Barcelona. É muito perigoso. O Beto fez entrar em jogada de efeito. Sobrou para o Firmino. Foi levando. Passou no meio de dois. Bolão. Vai, Deves. Ah, cara. Foi travado. Vai, valeu. A gente está chegando perto, pelo menos, da área adversária agora. Eu, Messi. Chave. Eu, Messi. Toda vez que o Messi pega na bola, a gente tem que meter os três jogadores na marcação. Porque o cara é... É muito perigoso. Já fez o dele, né. Para comer esse histórico. Estou assistindo falta também, além do Soares, né. O Baca, cara. Não sei se vocês se lembram, mas o Baca foi para o Barcelona. O ex-jogador aqui do Sevilla. A gente tem que falar em ex-jogador. A gente tem alguns jogadores que eram do Barcelona. A gente está atuando aqui no nosso time, como o Deleufeu. Que é do Barcelona ainda. Está emprestado aqui para a gente, né. Tem o Rordialba, que a gente contratou do Barça também. Deu Neymar para Pedro. Eles estão invertendo as pontas aí. Está dando para perceber. Deem isso. Vamos lá, Firmino. Não cheguei aqui, cara. O time fica parado. Não tem movimentação. Agora sim. A galera voltou aqui para tentar fazer uma jogada. Olha o Tevez. É perigoso. Sobrou para o Xoviac. Atrás. O Firmino. Está lá dentro, meus amigos. Um alvo empata. Foi do Sevilla. Gol do Sevilla. Roberto Firmino. O nome dele. Camisa 317. Na raça. Olha o Tevez. Saiu voando. Sobrou o Firmino. Debaixo das perdidas do goleirão. Bravo. Está lá dentro. Um a um. Nós fomos. Está lá em paixa, hein, cara. Vamos buscar o empate. Agora eu acredito ainda mais. Vamos ver. Olha só, caprichosamente, a provação vai as caras do Beto. Beto não. Do Bravo, né. Do Bravo. Bravo e Beto. Eu fico confundido. Mas um a um, galera. Um a um. Empatamos o jogo aí. Ainda estamos vivos na partida, cara. Estamos vivos. Primeiro ataque da gente com perigo. Um perigo maior, né. Que já chegou algumas vezes com menos perigo. E a gente já empata a partida. Vamos lá. Vamos lá. Eu acredito. Já roubamos aqui. E agora a gente tem que usar esse gol como motivação, cara. Vamos lá. Vamos tentar já chegar logo ao segundo, quem sabe. Opa, achei que foi mãozinha ali do pequeno, mas tudo bem. Vou marcando aqui. Estou tentando deixar uma marcação ofensiva, cara. Mas não vale muito a pena contra o Barcelona. Vou até recuar um pouco o time. Porque, como eu disse para vocês, se a gente marcar muito em cima, vão sobrar os atacantes dele aqui. E são muito bons aí, pode dar problema. Olha que a giga do Sturling já deixou para trás, que é isso, hein. Deixou para trás o Pedro ali na saudade. Que jogada do Sturling. Tevez viu na frente Firmino. Já botou na frente Firmino. Lá na área, na área, na área. Vai garoto, vai garoto. Deolofeu está lá dentro. Gol. No Sevilla. Que golaço, cara. Cruzamento do Firmino. Deolofeu sozinho, sozinho. Meteu para o fundo das redes. Está lá, galera. Está lá. 2x1. Por enquanto o título é nosso, cara. Que virada sensacional, velho. E que bolão ali que meteram para o Firmino no ataque, hein, cara. Acabou o Tevez, né. Que bolão. E ele retribuiu, dando um toque perfeito lá para o Deolofeu fazer o gol no seu ex-cube. Ou no seu cube, que não está jogando por enquanto. E não tem essa de não comemorar, não, velho. Foi para a comemoração com os companheiros aqui de Servilha. 2x1. Ainda viramos no primeiro tempo, hein, cara. O jogo está bom. O jogo está digno de uma final, velho. Digno de uma final. Esquentou bastante depois aí do primeiro gol. E a gente chega até a virada. Vamos ver aqui. Porque agora sim o bicho vai pegar, cara. Agora o Barcelona vai vir mordido. Vai vir com tudo. Olha só. Leimar com ela. Vamos marcar, garoto. Messi. Vanderbilt. Explode daí, Vanderbilt. Isso, garoto. Tira essa bola de perto da área. E o Daniel Alves ainda tocou, mas vai ser deles ainda. Vamos lá. Vamos marcar de leve aqui. Não vamos com tudo, não. Porque senão a gente fica meio desprotegido atrás. Vai chegando eles. Ah, cara. Quase que a gente tirava. É perigoso essas jogadas assim, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tira a bola do Messi. Boa, pé. Tira, 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 tira. Tira daí, garoto. Tira daí. Essas tabelinhas do Barcelona são muito apelativas, né. Você tem que apertar a quadrada aí no desespero mesmo, que é a única forma. Olha a torcida do time da Sevilla. Que coisa linda, cara. A torcida é comemorando aí. Por enquanto, essa vitória parcial por 2x1, que vai nos dando parcialmente o título aí da Copa do Rei, hein, cara. 2x1 no primeiro tempo. Pouca gente acreditava que a gente poderia virar no primeiro tempo vencendo. Então, vencendo por enquanto aí, em pleno São José de Chávez e Bernabeu. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das duas equipes na segunda etapa. E olha só, cara. O Barcelona teve seis finalizações. A gente teve duas finalizações, fizendo os dois gols, né. E o Barcelona teve seis finalizações, sendo três certas, mas só marcaram um gol. Então, a gente tá com a precisão 100% aí de finalizações. Com relação à precisão dos passes, também muito boa. 92% pra cada um, pra cada lado aí, na sua precisão de passes, ok? E vamos lá, galera. Vamos pro segundo tempo. Bola com a gente agora nesse segundo tempo, mas vem substituição no Barcelona. Acho que é o Sérgio Roberto, é esse mesmo, no lugar do Sérgio Busquet, cara. Vai mudar a equipe do Barça pra um jogador descansado. Vamos ver aí como é que vai ser a postura tática do time depois dessa substituição. Começou o segundo tempo, a saída de bola foi da gente. E nós já vamos aqui, né. Vamos segurar um pouquinho. Não, só que não, né. Carlitos. Carlitos contou pra esquerda. Uia! Caramba, velho. O Piquet travou mesmo na hora. Ia soltar um foguete ali o Tevez, cara. Cuidado nesses contra-ataques. Olha o Messi. Olha o Messi. Pedro. Voltou o jogo. Acompanha o Pedro, galera. Roberto aí. Acabou de entrar com a bola. Tocou na frente com o Lionel. Abriu o jogo com o Ney. Cruzamento. Vamos sair do gol, Beto. Boa, Beto. Boa, Beto. Dessa vez ele foi bem. Roberto de novo. Para o Daniel Alves. Vai chegando aqui pro Barcelona sempre pelas pontas. A gente tem que marcar muito essa ponta. Principalmente a ponta esquerda, que é a ponta do Neymar, cara. Que é muito perigoso. Essa daqui também. Olha o chute do Xavi. Ela vai pra fora. Boa time. Tamo marcando bem. Tamo marcando bem. Eu estou satisfeito com a marcação do nosso time. Pelo menos por enquanto. Porque a galera tá começando a ficar cansada. Já deu uma conferida lá no intervalo. Que a nossa zaga tá muito cansada. Fiz lambança. Fiz lambança. Vamos ter cuidado agora. Boa, Arribas. Boa. Fiz cagada aqui, ó, cara. Meu Deus, velho. É uma emoção, cara. É uma emoção. Vamos lá. Cobrança de escanteio para o Barcelona. Vamos. Cada um marca o seu aqui com cuidado. E a bola foi nas costas. Sobrou pro Iniesta. Iniesta, meu Deus. Acochei. Agora eu acolchei, cara. Agora aquela leve acolchada. O Iniesta chutou a bola na trave, velho. Meu Deus. Quase. E a bola ainda desviou. Pelo visto, desviou no Miguel Veloso, parece, né? Esse escanteio para a equipe catalana. Vamos lá. Olha só. Oito finalizações a dois para o Barcelona. Vem bola na área de novo. Chuveirinho lá na área. Toque de cabeça de novo. Iniesta. A bola vai pra fora. É aquele velho problema da nossa zaga, né? A gente não ganha bolas de cabeça, cara. Impressionante. Dessa vez também, o Sturling marcando. O Sturling é muito baixinho. Não dava pra chegar nunca. Vamos lá. Não vou mais sair tocando aqui, não, cara. Mentira! Abri o espaço ali. Mas olha só o vacilo aqui, cara. Meu Deus, velho. O jogador da gente está meio desnorteados também, né? Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Vamos tentar sair com mais escala, mano. Meu Deus, velho. A bola não passa do meio do campo. O Barcelona adiantou a marcação. Complicou demais a nossa vida agora, cara. Vai chegando ele. Sérgio Roberto. Invertida de jogo aqui com o Mathieu. Vamos chegar. Vamos chegar. Não pode deixar eles virarem, cara. Se ele dominar e virar pra área, aí é problema. Ele vai ter tempo de pensar. Olha só. Apertamos. Entregaram o ouro, cara. Entregaram a bola. Vamos lá. Cruxoviac. Cruxoviac. Tá mal, cara. Cruxoviac tá mal. Já errou duas saídas de bola. Tá cansado. Eu vou acabar atirando ele, velho. Tira daí, pelo amor de Deus. Não, velho. Olha só, cara. Quase que eu dou voo agora. Eu quis tocar na frente. O jogador tocou pra trás, mano. Tá tenso, velho. Tá tenso. A gente não passa nem do meio de campo. Olha a bola nele. Aí é perigo. Virou. Bateu, Beto. Salvou. Boa, Beto. O Beto tá fazendo uma partida sensacional, cara. Demais o goleiro português aí. Ele tá pegando tudo, cara. Mas eu vou fazer a substituição lá, cara. Vou tirar o Cruxoviac. E vou botar o Daniel Carriço. Tá tenso. Aqui a Nelsa Zaga também tá muito cansada. Vou esperar mais um pouquinho. Porque a galera tá vindo daquele outro jogo contra o Barcelona pela Liga BBVA. Olha só. Vem aí Rafinha no lugar do Xavi. Mais uma substituição no time do Barça. E a confirmação da nossa lá também. Eu vacilei, galera. Porque eu pensei que aquele jogo da Liga BBVA e os jogadores não iam ficar tão cansados a ponto de afetar essa partida. Porque eu saltei eles um tempo, né? Mas acabou que eles ficaram cansados mesmo e até chegar com a gente atrapalhar aqui um pouco. Tão meio mortos já. Olha só, velho. A gente não consegue passar nem do meio de campo. O Barcelona apertou demais a marcação. Vamos ter que jogar com inteligência aqui. Deu o Lofel. Vai, Deu o Lofel. Passa, Deu o Lofel. Ih, já imprimiu velocidade, Deu o Lofel. Cortou pra perna direita. Bateu pro gol. Pegou o bravo. Boa, garoto. Boa. Boa. Tamo chegando lá. Tamo chegando lá. Mais uma finalização perigosa. O bom pra gente agora é isso, né, cara? Aqui, o Barcelona vai se lançar à frente, mas a gente tem o contra-ataque, que pode ser importante. Não, o nego aqui já tá morto. Vou cruzar na área mesmo. Vamos ver quem é que sobe. Subiu o bravo. Ficou com ela. E o Arribas tá morto e ainda vai pra área, cara. Não era pelo Arribas ter subido. Nossa, guerreão, velho. Só essa volta dele pra defesa acaba de matar. Sturling. Imprime velocidade, galera. Bota pra correr. Isso, velho. Isso, Sturling. Isso. Teu negócio é correr, cara. Teu negócio é correr. Partiu, Sturling. Pra perna direita. Que é a boa. Bateu. Foi travado na hora do chute, cara. Mas boa jogada do Sturling. A bola é nossa ainda aqui. 74 minutos de jogo, meus amigos. Solta 15 minutos. 15 minutos pra gente ser campeão. Olha a tabelinha. Teves. Bota pro meio. Perna direita. Meu Deus. A bola explodiu no Mathieu, cara. Vamos lá, vamos lá. Briga por essa bola, velho. Bora, Delofel. Ah, que perigo, velho. Se essa bola vai no gol do Teves... Ia ser gol, cara. Eu acho que ia ser gol. E olha o contra-ataque do Barcelona. A gente não pode levar um contra-ataque ganhando, né, cara? Ih, rapaz. Machucou ali, hein? Machucou ali. Não sei quem foi ainda, mas vamos nos concentrar aqui no lance. Arivas. Boa, Arivas. Boa. A bola na frente foi pro Teves. Eu pensei que tinha sido o Teves. Ainda bem, não foi ele. Mas ainda vou conferir quem foi ainda. Ih, olha o espaço, galera. Olha o espaço. Olha a bola na frente. Vai. Ah, caramba. Vai. Ah, tá. Ah, meu Deus, velho. A gente perdeu esse gol. Mas eu fiz o que deu, né, cara? Pra tentar tirar ali do goleiro era complicado, que era pouco espaço. Tentei dar uma cavadinha pensando que o Bravo ia chegar caindo já. Olha o cruzamento, o toque de cabeça do Pedro e ela vai pra fora. Vamos conferir aqui quem foi que se machucou, mano. Foi o Veloso. Acho que foi o Veloso, mas não tá mais machucado pelo vídeo. É, tá dando pra ir. Cara, eu vou colocar o Kelvin no lugar do Roberto Firmino. O Roberto Firmino já tá cansado. E vou com o Dinhê improvisado na lateral direita. Porque o Vanderbilt também morreu, cara. Morreu. Vamos lá, velho. A gente tem sete minutos ainda de jogo. Vem pra campo o Kelvin e o garoto Kelvin de 95 aí. Por isso que a camisa é 95, né? E o Dinhê também pra gente tentar mudar. Mudar não, né? Manter esse placar. Eu vou sair tocando aqui, mas é arriscadíssimo. Porque o Barcelona tá com a marcação avançada. Qualquer coisa, se apertar o tranco, eu tô chutando pra frente. Que é habilidade pura, Kelvin, velho. Perdeu a bola. Fiz a propaganda do cara e ele faz isso, né, velho? Vamos lá, Kelvin. Tem um carrinho ali pra cima do Ney. Vamos marcar atrás. Vamos marcar atrás que nós estamos ganhando. Tira de cabeça o Aribas. Bola com o Iniesta. Tá perto, galera. Tá perto. Vamos lá, vamos lá. Vai tocando o Barcelona aqui na intermediária. Tenta enfiada com o Rafinha. De Rafinha pra Pedro. O jogo é bom. Uma bola com o Rafinha. Vamos marcar aqui o toque dele. Daniel Alves. Ajeitou. Meu Deus, que é isso, cara? Nossa Senhora. Boa, Beto. Meu Deus, vocês estão vendo isso, cara. Não tem como você tirar a bola. Não tem. Eles dão uns passes aí impressionantes. Não tem como você chegar. E parece que o... Não. Eu tava dando a impressão que o... O boleiro deles é pra área, o Bravo. Mas ele não foi, não. Ficou o balance de escanteio. Vamos ver. Subiu de cabeça na imagem. Desviou. Tira. Não, cara. Era pra ter tirado. Meu Deus. Boa, Beto. Mas era pro cara ter tirado de pé, né, cara? Pra dar um chutão pra gente ter toda a cabeçada ali, fraquinha. Entregou nos pés do Iniesta aí. O Beto fez um milagre, cara. Um milagre. Beto tá demais, cara. Tá demais. Vamos lá, galera. Vamos lá. Força, ânimo. Faltam poucos segundos aí pra gente ser campeão. Estamos nos acréscimos já. A bola vem na boca do gol. Tira a defesa. Vamos ver quem é que sobra. Mathieu. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Segura. Um toque de cabeça. Beto. Impedido. Eu pensei que tinha acabado o jogo, velho. Eu pensei que tinha acabado o jogo. Tava impedido. Não tem outra, né, velho? Chutão pra frente. Chutão pra frente, Beto. Bola pro Mato que eu joguei de campeonato. Vamos lá. Sterling. Vamos jogar com inteligência agora. Vamos segurar essa partida. Passa, garoto. Isso na calma. Boa, Tevez. Boa, Tevez. Sterling. Na frente. Limpou. Tira a defesa. Acabou! É campeão, caramba. Campeão da Copa do Rei. É isso aí, galera. Título da Copa do Rei. Primeiro título aqui, graças a Deus, na equipe do Sevilla. Um jogo sensacional contra a equipe do Barcelona. Digno de uma final aqui de campeonato. E aí, a festa dos jogadores do Sevilla. A lamentação dos jogadores do Barcelona. Mas é isso aí. Título pra gente. 2x1 na final. Um jogo chorado, sofrido. A gente levou o primeiro gol logo de cara. E conseguimos ir buscar a virada. Seguramos, levamos bola na traga. O Beto fez milagre. É verdade, também perdemos alguns gols. Mas foi um jogo digno de uma grande final de Copa do Rei. E tá aí, vai comemorar a equipe do Sevilla. Vamos ver o Beto, nosso goleirão, que pegou muita bola. Tá aí de brincadeira, velho. O Beto pegou muita bola hoje. Vai levantar a taça aí da Copa do Rei da Espanha. Eu quero agradecer a todos vocês que me apoiaram desde o início aqui da nossa série nessa Copa do Rei. E tá lá! É campeão, meus amigos. É campeão. Campeão da Copa do Rei da Espanha. Eu tava torcendo pro Barcelona, cara. Nós estamos ao vivo, chefe. Que está vivo? O Barcelona morreu depois dessa. Não, sua anta. Nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. É isso aí, pessoal. Estamos chegando no final de mais uma transmissão em que o Infeliz, o Sevilla, venceu o Barcelona nessa grande final tão emocionante, tão surpreendente. O Sevilla venceu por 2 a 1. E é o campeão. O Antônio se o Barcelona perdeu. Filhos do Amor. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa transmissão aqui em nosso canal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Participem com a gente das nossas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos ficando por aqui em mais uma transmissão do CDB Games. Até a próxima. Tudo de bom para todos vocês. Valeu. E fui. E aí E aí Obrigado.